Na região do Grande ABC, cinco das sete cidades estão livres do analfabetismo. O título é concedido pelo Ministério da Educação a municípios que conseguem ensinar mais de 96% da população a ler e escrever. Além de São Caetano, que já tinha o título, Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires entram na lista de 207 municípios brasileiros próximos de erradicar o analfabetismo. Eri Lúcia Moraes de Souza tem 37 anos. Foi na EJA, Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que Eri Lúcia encontrou oportunidade para voltar a estudar. Eu vim do interior do Ceará e eu não tive oportunidade quando eu era criança. Meu pai colocava a gente na roça, a gente ficou baixando a gente na roça, não tive comissão de aprender a ler. E o que me incentivou mais foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu tive muita dificuldade. Eu não sabia fazer entrevista, preencher ficha, isso precisa, né? E eu perdi muitas oportunidades de trabalho por causa que eu não tenho leitura. Isso tudo me incentivou, né? A turma de Eri Lúcia é formada por pessoas que fazem parte da Frente de Trabalho, um programa municipal de emprego voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em São Bernardo do Campo, os alunos trabalham 40 horas por semana nas áreas de limpeza e manutenção e dentro da jornada estão incluídas duas horas por dia de alfabetização e qualificação profissional. Meu nome eu já sei escrever, o nome das minhas filhas, das minhas duas filhas eu já escrevi. Vou escrever, algumas palavrinhas eu sei ler, né? Se eu sou letra, estou aprendendo, né? Tem alunos que frequentaram, por exemplo, até a terceira série e esses alunos eles já conseguem ler, produzir algum pequeno texto. Tem alunos que estão no início da alfabetização, que nunca foram alfabetizados. Tem que trabalhar com as palavras, início da alfabetização, mas sempre focado no adulto já, na vida deles, em palavras, em coisas que são importantes para eles. Eu quero crescer cada vez mais, para a gente encontrar um emprego melhor, de condições, é isso que eu penso. Eu queria voltar a estudar, meu marido não deixava. Aí apareceu a Frente de Trabalho. Dei graças a Deus, eu queria estudar, ele não deixava. Aí eu peguei e voltei a estudar. No último dia 11 de junho, São Bernardo do Campo recebeu o selo de Cidade Livre de Analfabetismo. Um dos maiores desafios é se articular com a sociedade civil, para que a gente possa ter a participação dos sujeitos no desejo de voltar a estudar. Porque o retorno à escola é bem complexo para os educandos jovens e adultos. Eles têm N tarefas para além da escola. Então nós também precisamos, cada vez mais, adequar as nossas escolas à necessidade e à especificidade dos sujeitos jovens e adultos. De acordo com o Censo de 2010, a taxa de analfabetismo no Brasil é de 8,7% entre a população acima de 15 anos. Para Ricardo Falzetta, integrante do movimento Todos pela Educação, essa pesquisa é superficial porque não avalia a fundo a questão do analfabetismo no país. Um outro índice aponta que o analfabetismo chega a 27% no Brasil. Pelos números do IBGE, o país tem 10 milhões de analfabetos acima dos 15 anos. Pelos números do INAF, a situação é bem mais crítica, porque o INAF mede, na verdade, o chamado analfabetismo funcional. Você tem o analfabetismo total, você tem o alfabetismo no nível rudimentar, o alfabetismo no nível básico e o alfabetismo no nível pleno. Se você pegar os três primeiros níveis, esses são os níveis que são considerados, somados à quantidade de analfabetos funcionais no país e o número é bem maior. Para Ricardo, é preciso combater o analfabetismo para garantir o desenvolvimento do país. Você tem uma quantidade de jovens muito grande e que se esses jovens não estiverem preparados para conduzir o país nos próximos anos, a gente vai perder o bonde da história. Bom, e não é por acaso que a erradicação do analfabetismo até 2020 é uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, aprovado na Câmara dos Deputados e que tem prazo até hoje para ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Mas ontem a presidenta cancelou a cerimônia e decidiu sancionar o plano de forma discreta. Os movimentos sociais ligados à educação temem que, sem pressão pública, Dilma pudesse vetar a meta que garante maior repasse do governo federal aos estados e municípios para educação básica, o que é considerado uma das principais contribuições do plano. Para a gente entender melhor o que está acontecendo em relação ao Plano Nacional da Educação, eu vou conversar aqui no estúdio do seu jornal com a Karina Vitral, que é a presidente e presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Boa noite, Karina. Obrigada por ter vindo. Bem-vinda. Bom, o que significou o cancelamento da cerimônia? A gente sabe que a presidenta tem até hoje a meia-noite para sancionar, não sabemos se já foi sancionado ou não. Então, o cancelamento da cerimônia tem um significado? É, para a gente, nos movimentos sociais, é sempre melhor que esse ato, que essa sanção seja pública, porque é também um espaço onde a gente pode pressionar para garantir os nossos interesses também, né? Agora, eu acredito que a presidenta tomou essa atitude porque ela sofre pressão dos dois lados. Por exemplo, esse Plano Nacional de Educação, apesar de não estarem contidas todas as reivindicações do movimento social, tem avanços importantes que garantem mais investimento na educação, fortalecimento da educação pública, o fim do analfabetismo, como foi mencionado na matéria anterior. Então, para a gente, acredito que é motivo de pressão dos dois lados. E para manter as conquistas que a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional, a gente precisa estar sempre atento. Entre essas conquistas, você considera que realmente é mais importante a questão do financiamento? Sim. A gente luta há mais de uma década pela destinação de 10% do PIB para a educação, né? A gente teve uma polêmica muito grande, fez pressão, com muita mobilização, porque a gente queria que os 10% do PIB fosse integralmente para a educação pública. Infelizmente, uma emenda vinda do Senado Federal aprovou a destinação, incluindo esse gasto público, esse investimento público, incluindo os gastos com isenção fiscal, como o FIES, o ProUni, como parcerias público-privadas, Ciências Sem Fronteiras, que os nossos cálculos devem reduzir aí, não é mais 10%, é quase 9%, mas não deixa de ser um avanço, né? O importante é que agora a gente consiga pressionar para que essas metas sejam cumpridas. Pois é, então quais são os próximos passos? O que está faltando ainda? O PNE, ele institui também o Sistema Nacional de Educação, e ele só passa a valer à medida que é aprovado o Plano Nacional, mas também à medida que os estados e os municípios aprovem também os seus planos. Então, a gente precisa, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, essa discussão do plano estadual nem começou. A gente nunca teve abertura com o governo do Estado para discutir o plano estadual de educação, é muito mais da parte dos movimentos sociais, da pressão, do que a abertura do governo. Então, eu acho que vai ser um desafio muito grande para implementar todas essas metas. O bom é que a gente pode comemorar os recursos que vieram. Além da meta de 10% do PIB, foi aprovado no PNE e também na época das manifestações de junho, os royalties para educação e também os 50% do Fundo Social do Pressal para Educação. Há 5, 6 anos atrás, a Uni levantou essa bandeira, todo mundo achava que era impossível e foi com a pressão da rua, na juventude, e dos trabalhadores que a gente conseguiu aprovar esses recursos. Tá certo. Muito obrigada por sua participação aqui. Parabéns pela luta, pelo seu envolvimento, pela aprovação desse plano e acredito que vocês vão continuar lutando pelos planos estaduais e municipais. Obrigada. Agradeço também ao TVT pelo espaço.